Bom dia, professora. Oi, Marcos. Bom dia, filhote. Oi, professora. Oi, Pedro. Tudo bem, filho? Sim, Pedro. E você? Tudo bem. Bom dia, professora. Tudo bem? Bom dia, Augusto. Que honra, cara. E é o dia, mano. É o dia. É, professora, proteção à diabetes, novembro à diabetes também? Novembro à diabetes também. Eu vou dar uma... Professora, você viu o escândalo que a chuva fez seis horas da manhã? Eu vi. Eu vi não. Bom dia. Ave Maria, professora. Eu tenho até que trovar o com ritmo, professora. Aqui em casa, vocês tinham que ver. Eu achava que ela já ia voar em cima de mim, professora. Aí, na sua casa começou a chover de novo? Vai chover já, já. Já tá tudo escuro aqui. Na minha casa não tá chovendo. Já tá chovendo. Já tá chovendo. Já tá tudo escuro de novo. A minha casa tá chovendo. Professora, eu posso começar falando uma coisa já? O João não vai poder vir na primeira aula porque a irmã dele tem consulta. Na primeira, mas talvez na segunda ele consiga vir. A irmã dele tá o quê? Tem uma consulta. Ah, tá. Não tem problema. O João nunca fala. Tem mais que eu tenho que só falar. A gente vai entender uma coisa. Se a irmã dele tem consulta... Eu uso o mesmo celular. A irmã dele tem consulta. Aí ele foi junto com ela. Ele não vai poder vir na primeira aula, mas... Ah, eu tenho que ver isso, né? Que ele possa vir na segunda. Entendeu? Com o celular. Com o celular. Tá aí. Felipe, tá aí. Bom dia. A Júlia tá aí. Oi, bro. O Marcos tá aí. A Mariduagem... Nossa, eu tenho tanto feliz, mas já vem, já vem. Marcos tá aqui, professora. Quem? O Marcos. Eu sei que você tá aí. O Marcos tá aí e o Riano... Vocês me dão só um... Meu vó e meu vó... Ô, professora, eu acho que você tá esquecendo de uma pessoinha, professora. Peraí que eu já vim. Eu esqueci de mim. Oxe, é pra ele fazer bagunça. Bagunça. O professor esqueceu de mim. Isso não pode. Pena. O que é isso, mano? Olha o Marcos e Augusto. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Por que que minha sala é tão problemática? Porque você é... Tá o aluno da sala. Tá o aluno da sala. Eu não sei, vó, porque eu não sou doida. É, eu já estou de volta. É só pra pôr no tom, Marcos. Professora, tinha a gente dançando. É só pra baixar o tom. Era o Felipe, professor. essa gente tem um nome que começa com a letra A vou tirar meu fundo e não sou eu novembro também é um mês de prevenção da diabetes é também é, que também é uma doença silenciosa e que também ela não mata, mas ela faz com que os outros órgãos fiquem ruins e aí você morre em consequência dela, certo? pode causar pode causar morte múltipla dos órgãos, professora ela vai corroendo a doença vai fazendo com que os órgãos fiquem debilitados mas nada que vou tirar aqui um cuchinho, não sei se eu vou acordar mas nada que uma professora, meu avô e minha avó tinham diabetes e controle pra quem tem parente quem tem pessoas diabéticas na família é melhor fazer um controle mais sério professora, minha avó tem diabetes é bem comum professora, minha avó tem diabetes mas ela pesca meada todo dia ela não come muito doce é professora, mas não é só doce que causa diabetes, né? oi? professora, mas não é só doce que causa diabetes é muito carboidrato é por causa da alta glicose mas ela não come doce pra não aumentar é, então não é só doce não, tudo que tem é, 90% das coisas que a gente come se transforma em açúcar não, sim, professora carboidrato principalmente, né? professora oi? carboidrato principalmente, né? professora sim, todo carboidrato tem açúcar todo, todo ele eu tô falando é justamente a coisa mais gostosa, né? pizza, pão, macarrão é demais, né? que horror que horror que horror ou doencinha, safado professora, ferro também eu gosto de macarrão eu gosto de macarrão, professora eu já tenho, né, cara? ô, professora ô, professora meu pai, ele tem excesso de ferro excesso? excesso? excesso, excesso caramba eu tenho falta de ferro eita, André pega um pouco do André, pai eu tô de boa pega um pouco do André, pai só pede vídeo aí, meu ô, professora meu pai gosta muito de feijão eu não tomava muito sol eu tava mais dentro de casa eu também tomo vitamina D tomo comprimento de ferro você tem que comer comida com ferro, André professora eu tomo vitamina D inclusive eu esqueci de tomar hoje eu vou tomar, calma que triste ô, professora oi eu tomo vitamina D remédio pra bronquite de vez em quando remédio pra rinite eu tomo comprimido de ferro não, não de ferro você toma remédio pra tudo, meu filho? acho que sim credo em cruz mas isso não podia ser não podia ser melhorado com alimentação, não, André? pois é é, também pode, professora só que aí eu como tem uma diferença que você não come, né? vem menos, sabe? não, professora professora, ele não come feijão vai lá aí tem que tomar remédio mesmo também de comer professora, olha o nome do Pedro olha o nome do Pedro o quê? olha o nome do Pedro Pedro Matoso, ué não, olha o nome completo Pedro Matoso vencedor de sei lá o quê vendedor de má vendedor de oque vendedor de oque mentira, vendedor é porque ele ficou decepcionado porque na aula de inglês não teve jogo joguinho pra gente jogar ele virou vendedor de mandioca eu disse que lá comigo vou fazer feio eu tô plantando mandioca agora lembrou aquela música, sabe Pedro? eu virei vendedor de canela não vendo muito professora onde é que a gente tá, hein, gente? a gente tá passando 286 e 287 eu nem lembro mais onde que a gente tá 286 e 287 deixa eu ver aqui conversão de medidas professora como é que a chuva não comece a ficar forte porque algumas pessoas vão começar a cair é, aqui também já tá chovendo forte aqui também já tá chovendo professora, aí também tá chovendo? tá ó professora, aqui aqui no áudio do WhatsApp, professora aqui choveu e ela apagou aqui tá chovendo e ela apagou aqui tá chovendo e ela apagou aqui tá chovendo e ela apagou aí eu vou dar uma apresentação não é, aqui tá chovendo e ela apagou o professor é um meme dele tá aqui, né, não ele tá relampagando é relampagando, rapaz é relampalejando o áudio não fala relampagando é relampalejando fala o que é certo eu gostei, eu gostei do relampagando dele gostei, gostei, gostei eu tô falando relampagando eu tô falando relampagando eu tô falando relampagando eu tô falando um segundo bem tranquilo bem tranquilo bem tranquilo tem alguém falando muito perto do microfone tá estourando ele tá estourando o microfone ele grita dentro do microfone professora 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 tem muita gente que é um programa de microfone tipo o Luan ele estoura o microfone o André ele coloca o microfone é o André ele coloca o microfone e respira só jogando o Fortnite só jogando o Fortnite o André o André coloca o microfone e o John não dá pra escutar nada só jogando o Fortnite vai ser melhor eu não faço isso eu não faço isso eu deixo ele assim você come o microfone você come o microfone André eu deixo ele assim no Fortnite você come o microfone aí daqui a pouco o microfone tá na sua boca professora é de vez em quando quando eu quero falar muito alto pode deixar pode deixar a câmera desligada não tem problema ô gente abaixa o som que eu vou ensinar a falar alto não vou ensinar pro André a falar alto tá ó ó ó ó engraçadinho vamos corrigir o microfone engraçadinho não vendedor de canela é diferente engraçadinho agora eu consigo ver vocês normal não estão de casa para conferir professora pode deixar o microfone desligado não tem problema professora agora tem alguma lição professora eu te enviei todos agora tem alguma lição o que foi André não eu eu o Lua que tá falando foi eu oi Lua não foi é tem alguma lição agora eu te enviei todos eu tentei te enviar todos e o que foi Lua fala sem gritar no microfone mas fala um pouco melhor porque eu não escutei nada o que foi professora fala que nem um ser humano não ali níder posso falar o que o André tá fazendo ele tá fazendo assim depois eles ligam o áudio para quieto André o que que foi Lua fala de novo agora tem alguma lição pendente só não você mandou tudo esse final de semana só faltou o para conferir do capítulo 20 Bruna minha cidade tá relampagando ó aqui tá chovendo relampagando tá pagando relampagando ela não tá entendendo deixa eu falar Luan ô Júlio você não conhece o meme então respeita quem conhece pai do céu do céu meu pai do céu sexto ano acabou ô Luan só tá faltando o para conferir do capítulo 20 o resto você mandou tudo muito bem hein moço tá bom muito bem Marcos tem coisa faltando aqui sim Pedro tem coisa faltando aqui Rian tem coisa faltando aqui só tem duas agora acabei de mandar uma não agora eu não vou olhar nada eu tô só falando que tem coisa faltando aqui eu sei o exato ô André falta o para conferir do capítulo 17 André André olha lá ele some André sumi não professora eu tô aqui tá você escutou que falta o para conferir do capítulo 17 sim ouvi tá vai mandar eu percebi que eu tinha feito metade dele aí eu não tinha mandado tá bom então você faz a outra metade e manda ele inteiro ok tá deixa eu falar uma coisa pra vocês o povo aqui que tá devendo um monstro professora qual o capítulo e qual é a página ai não sei que página é capítulo 20 que página também eu não sei né página 285 olha lá a Júlia é super do bem ela já te deu a página também 285 Júlia se junte a força é uma menininha super do bem deixa eu dar um recado aqui eu sou o mal em pessoa o Marcio tá devendo um monte o Marcio tá devendo um monte desde a aula de potenciação professora ah tá sim capítulo 18 capítulo 19 o formulário para conferir é capítulo ó Pedro eu sou o 4 o formulário do terceiro bimestre certo é deixa eu falar eu mando só que você mandou de volta é porque vai é o que ia acabar eu ia chegar aí é está vindo sem anexo Rihanna é até mandei lá o pro eu mandei você mandou de volta eu mando de volta quando está sem anexo não adianta mandar pra mim sem anexo não adianta mandar pra mim sem a foto não adianta não adianta mandar pra mim sem a foto não adianta mandar pra mim sem o arquivo só dizer que está pronto não resolve o meu problema nem o seu então quando ele vem sem anexo ou quando o anexo vem em branco eu devolvo e escrevo estou devolvendo porque não tem isso toda vez que eu devolvo a atividade eu justifico porque não estou devolvendo então antes de mandar verifica se o anexo está lá outro recado o primeiro recado era esse verifica se o anexo realmente está lá outro recado pra vocês que estão me devendo um monte de coisa vocês ouviram eu não sei se vocês ouviram mas o secretário da educação está falando de reprovação ele está falando de reprovação reprovação de quem? de quem não entrega atividade e aí gente não há o que a escola possa fazer e não há o que eu possa fazer ou vocês entregam as atividades e se isso virar lei se o secretário fala assim olha, vai reprovar que ele entregou a atividade não há o que a escola possa fazer ou o que eu possa fazer então é melhor vocês entregar as atividades é só ele andou comentando foi só um comentário que o secretário fez foi só um comentário agora de um comentário pra virar lei é dois palitos eu não peço tanta coisa assim não professora demora o que? dez minutos pra fazer? nem dez minutos pra fazer não demora então não dá nem pra falar eu vou te entregar tudo, tá prof? entendeu? não dá nem pra falar ô professora pera só um minuto deixa eu acabar o discurso não dá nem pra falar que tem muita coisa pra fazer que nem esse bimestre por enquanto tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito nove atividades num bimestre inteiro certo? e eu dou sempre muito prazo pra isso ser cumprido eu nunca dou nada de um dia pro outro fora que toda semana eu mando o recado olha, tá em atraso olha, tá em atraso certo? então eu não quero ninguém chorar me engano depois que vier com nota baixa tá, pode falar agora já acabei o discurso professora eu quero falar uma coisa ô professora você falou isso na sexta-feira na aula passada é, então mas eu tô avisando de novo porque tem gente que nem se coçou pra mandar as coisas no final de semana ô Júlia é duzentos e cinquenta e seis, né? eu tô falando de novo porque tem gente que não se coçou é por isso que eu tô fazendo todo o discurso de novo vamos lá dois oito quatro por favor senhores e senhoritas não, senhoritas eu tô falando de novo eu tô fazendo o discurso de novo eu tô fazendo o discurso de novo eu tô fazendo o discurso de novo agora é dois oito cinco mais oito cinco, então a minha dúvida tá na página eu tô fazendo o discurso de novo o que foi, Rian? pera aí, deixa eu falar o Rian fala, Rian eu lembrei pera um pouco deixa eu te dar o Rian oi, filho eu tinha uma olhada para conferir errado aí você falou que devolviu pra mim tudo isso eita, filho mastigou tudo não escutei nada isso é bom porque eu subito é conferir é, então mastigou tudo eu não escutei nada fala de novo, filho você falou devolver o meu para conferir porque eu tinha mandado a página errada ah, tá vendo? então manda a página certa querido eu sempre que devolvo eu dou a justificativa, filho eu nunca devolvo sem dar uma justificativa só por devolver senão vocês não sabem professor, essas são nove atividades que eu tenho que entregar é, no total são mas tem que ver o que está pendente lá Marcos tudo até os outros bimestres não, filho não, tem coisa que você já entregou o que eu estou sem nota aqui é o capítulo 18 o capítulo 19 e o formulário de revisão só isso? ah, e o capítulo 21 18, 19, 21 e o formulário de revisão é o que eu tenho aqui em aberto ô, pro avaliação de para saber o que está devendo é só entra lá no Google Class vai lá em pessoas clica no seu nome para aparecer os pendentes lá vamos trabalhar ô, pro professora ô, professora ô, professora eu entro no celular aí eu clico no seu aí eu clico aqui no negócio é de maior vou para atividades e o que o que está preto o que está preto é o que está pendente não, o vermelho está pendente é por causa que para mim é o aparelho preto que eu não fiz ah, tudo bem tá bom o seu aparelho preto oprou mas está escrito lá gente, eu não vou ficar me debatendo com quem está me devendo o que e aonde é só ir lá no Google Class vocês sabem o que vocês mandaram e o que vocês não mandaram é só fazer eu não estou conversando com bebezinhos né eu estou falando com mocinhos não, mas eu sou bebezinhos vai lá no Google Class vai lá quem não sabe o que está devendo vai lá no Google Class tem uma parte escrita assim pessoas clica em pessoas vai no seu nome vai aparecer tudo que está pendente lá vamos trabalhar 285 por favor os dois primeiros a gente já tinha feito não é que era transformar meio metro em milímetro a gente parou na oito se não me engano paramos na oito vamos lá na oito então oi ah, muito bem vamos lá vamos transformar metro em centímetro então vamos lá pegar nosso nosso super trem eu estou aqui no metro professora oi a gente vocês estão fazendo qual eu estou na eita fala um pouco mais alto Luan professora vocês estão falando vocês estão fazendo qual a lição de casa página 285 não é isso ah, tá, tá professora não era 286 287 não sei meu filho não é 285 286 287 não 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 estou lá vamos lá o nove deixa eu pôr maior aqui porque eu não estou enxergando é nada circuitos eletrônicos fazem uso de componentes cada vez menores pesquisadora de uma indústria que desenvolve microchips para smartphones trabalha no desenvolvimento de um componente dessa peça com espessura de 10 micrômetros ou seja, é muito pequeno, não é não? o micrômetro calcula-se colocando-se lado a lado vários desses componentes quantos seriam usados para chegar no comprimento de um metro? foda-se um monte 10 milhões não 100 mil um metro tem 100 mil micrômetros um metro um metro ó um metro estava lá no texto isso tem 100 mil micrômetros o professor eu posso ler de novo? eu acho que não é 10 mil porquanto que ó círculos eletrônicos fazem uso de componentes cada vez menores isso a pesquisa de uma indústria que desenvolve microchips para smartphones trabalha no desenvolvimento de um componente dessa peça com a espessura de 10 micrômetros micrômetros então ó colocando-se um micrômetro um micrômetro estava lá no texto lá na frente um micrômetro tem 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 oxe professora 100 mil o texto está falando que um micrômetro é milionésima parte de um metro um metro corresponde a um milhão está certo porque são 10 vezes 100 metros então não é 100 filho um metro corresponde a um milhão de micrômetros isso são 10 não tem um metro corresponde a um milhão de micrômetros se eu tinha 10 era só tirar um zero aqui né virou o que 100 mil tirar ué se eu tinha 10 espera porque que problema é essa que você viu gente eu vou falar na 286 no exercício 9 da 286 não pronto eu estou falando na que você viu que é assim o metro corresponde a um milhão de micrômetros se eu tenho 10 micrômetros eu tenho que pegar esse um milhão e dividir por 10 certo eu estou vindo daqui pra cá então eu vou dividir por 10 lembra quando eu ia do menor pro maior eu dividia eu sempre não lembro professor eu não estou entendendo ó vamos lá ó o trenzinho aqui quando eu vou do menor pro maior eu multiplico certo quando eu vou do maior pro menor eu divido certo sim sim ou não sexto ano sim sim ah eu estou indo do menor pro maior não é eu estou indo de micrômetro pro metro então eu vou dividir por 10 vai dar 100 mil não entendi o raciocínio eu vou ter 100 mil peças lá todas tem que ter 100 mil peças todas empileiradinhas lá pra dar um metro de tão pequenininho que ele é professora eu não entendi o raciocínio ainda pera eu não sou 10 micrômetros augusto presta atenção presta atenção olha pra mim um metro um metro tem mil micrômetros tem um milhão de micrômetros tinha ou não se eu tenho 10 micrômetros eu tenho que transformar ele em metro o que que eu pego eu pego um milhão e divido por 10 não é isso sim augusto certo não não são 10 micrômetros não são 10 micrômetros eu tenho um milhão meu amor meu amor eu tenho um milhão eu não vou ter que dividir por 10 por 10 micrômetros eu tenho 10 micrômetros eu não sei se eles estão eu não entendi eu não estou entendendo eu também não estou entendendo eu também não estou entendendo eu não estou entendendo porque são 10 micrômetros em relação a um micrômetro professora mas se são 10 ou 9 a mais no caso eu não sei eu vou explicar quanto tempo que você vai dividir se fosse 9 eu ia dividir por 9 se fosse 8 eu ia dividir por 8 ele está falando que ela não é 10 eu vou dividir por 10 ele está dizendo ele está dizendo olha lá a espessura é de 10 micrômetros meu filho se fosse 8 eu ia dividir por 8 se fosse 2 eu ia dividir por 2 ele está dizendo que é 10 ele quer dividir por 10 e não multiplicar porque eu estou indo porque é cada é a mesma coisa eu tenho 10 balas para dar para 10 para dar para 10 crianças você não vai dividir? sim então a mesma coisa se cara é um milhão de micrômetros e eu tenho 10 não vou dividir? eu tenho um milhão de micrômetros em um metro e esse micrômetro que ele está dando exemplo tem 10 de espessura eu vou pegar esse um milhão e vou dividir por 10 para saber quantos eu tenho 100 mil se ao invés de 10 é o que eu estou falando para vocês se ao invés de 10 para fossem 8 micrômetros eu ia pegar um milhão e dividir por 8 para saber quantos que cabem é a mesma coisa que bala eu tenho um milhão de balas para dar para 10 crianças como é que eu faço a conta? um milhão de balas para dar para 10 crianças quantas balas dão para cada criança? eu tenho um milhão de balas para dar para 10 crianças quantas balas eu dou para cada criança? são muitas balas é um milhão de balas para dar para 10 crianças quantas balas eu dou para cada criança? é muito número para mim muito zero é muito número é 50 mil para mim e o resto fica para as crianças vocês estão falando de chocolate 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 para mim para cada 100 mil 100 mil 100 mil 100 mil 100 mil um milhão para 10 quanto dá? 100 mil para cada 100 mil 100 mil 100 mil para cada É 100 mil pra cada, né, professora? Peraí, vamos lá, eu vou correr, peraí, ele tá tendo um xilique lá. Fala, Augusto, calma, não tenha xilique, fale, fale direito. É do cotidiano, professora, tá de boa. Calma. Vamos lá, Augusto. Vai, Augusto. Um milhão de micrômetros equivale a um metro, certo? Certo. Sim, só que não tem 10 micrômetros. Exatamente. Cada componente tem 10 micrômetros. Ele quer saber quantos componentes tem. Ele não quer saber em metro, ele quer saber quantos componentes eu preciso ter pra formar um metro. Essa é a pergunta. O que você não tá entendendo é a pergunta. A pergunta é, quantos componentes de 10 micrômetros eu preciso para formar um metro? Entendeu agora, Augusto? Quantos componentes de 10 micrômetros eu preciso para formar um metro? Eu sei que um metro tem um milhão de micrômetros. E cada componente tem 10 micrômetros. Eu vou pegar esse um milhão e vou dividir por 10. Vai dar 100 mil peças. Cada pecinha tem 10, Augusto. Ah, agora eu entendi, professora. Não precisa ter xilique. Não precisa ter xilique. Eu pensei que era acudido de mim. Calma, calma. Não, então. Não precisa ter xilique. Calma que a gente vai pegar lá. Mas é que... Será que ele levou outra coisa de mim? Ah, então. O problema é... Eu entendi. O problema é só entender o que ele tava pedindo. Eu entendi perfeitamente. Finalmente, hein? Vamos lá. O 10. O 10 era assim, ó. Determina a sombra em metros. Ou seja, ele queria todo mundo em metros. Lembra, em matemática eu só faço conta com quem é igual, lembra? Eu somo só banana com banana, laranja com laranja, né? Eu não somo banana com carne, eu não somo banana com arroz, eu não somo isso. Oxe, banana com carne, que viagem. Eu também não somo banana e maçã. Melancia, melancia. Apesar de eu fazer tudo, elas são coisas diferentes. Certo? Amei. Eu só vou juntar as frutinhas lá se o cara me pedir as frutinhas junto. Mas é, vamos guardar isso. Em matemática eu só somo e subtraio coisas iguais. Já vai ajudar o ano que vem. Se vocês guardarem isso bem guardado, já vai ajudar muito no ano que vem. Certo? Sim ou não? Mas é claro. Mas é claro, é. Quero ver se vai ser claro o ano que vem. Vamos lá. Então, todo mundo tem que transformar em... Vamos botar a transformação em todo mundo aqui? Vamos lá. O primeiro eu tenho 54 centímetros. 54 centímetros. O outro é 23,2,3 metros. Esse aqui tá certo. Porque ele quer todo mundo em metro. E o outro é 470 milímetros. Pronto. Eu vou ter que transformar esse e esse. Certo? Antes de somar? Sim. Vamos lá. Eu tô em centímetro. Ó, tô aqui. E tem que transformar em metro. Certo? Sim. Eu vou andar com o meu trenzinho pra cá, não é? Eu vou do menor pro maior. Sim ou não? Sim. Quantas casinhas eu vou pular? Uma. E duas casinhas? Sim. Duas, duas, duas. Eu vou dividir por quanto? Dois. Sem que dizer. Por dois, nada. Eu vou dividir por cem. Cada vale... Cada vale dez. Ai, ai, ai. Esse tava certo. Agora esse aqui. Eu tô em milímetro. Lá na última. E vou vir pro metro. Uma, duas, três casinhas, certo? Mil. Tô indo pro menor pro maior. Então eu vou dividir por mil. Sim ou não? Sim. Zero vírgula quarenta e sete. E aí sim eu consigo somar. Certo? Esse aqui não precisou porque tava em metro já. E eu vou copiar ele lá. Esse aqui eu vou copiar lá. Dois, três. Aí eu boto aqui, zero aqui. Vou lá e somo todo mundo normal. Trinta e um. Três vírgula trinta e um. Metros. Sim ou não? Usando o trenzinho aqui. Usando o trenzinho aqui fica fácil, né? Saber se eu tenho que multiplicar. Saber se eu tenho que dividir. Se eu não, povo do bem. Sim. Então vamos pro outro. Sim. O outro é 2,5 quilômetros. Aí é claro. Deixa eu apagar aqui. invertido por metro eu espero que vocês tenham feito assim organizadinho não foi organizadinho não não foi organizadinho não é eu tenho a certeza que foi bem organizadinho 2,5 quilômetros o outro foi 57 centímetros e o outro foi 1.200 metros esse aqui vai ficar 1.200 metros vamos lá eu vou do quilômetro para o metro do quilômetro do quilômetro para o metro vou andar uma duas três casinhas certo? estou indo do maior para o menor então eu vou multiplicar sim ou não? sim e vou multiplicar por quanto? estou andando três casinhas mil por mil mil certo? então 2.500 dá 2.500 é isso agora eu vou do centímetro para o metro eu estou indo do menor para o maior certo? estou indo para lá então eu vou dividir eu vou andar uma duas casinhas eu vou dividir por centímetro certo? sim isso dá 0,57 0,57 metros e o 1.800 já estava em metro já está tranquilo e favorável que eu vou botar lá 1.800 eu vou fazer a soma agora agora eu vou lá somar pronto 370 0,57 3.700 eu não entendi direito isso eu tentei fazer a 10 mas eu acho que é cadê o seu trenzinho? cadê o seu trenzinho? eu tenho que converter e ter os outros ok tá bom cadê o seu trenzinho? tá na mão? tá tá, vamos lá André você está no quilômetro marca aí a sua setinha no quilômetro tá bom você vai para o metro quantas casinhas você vai andar? 3 hã? 3 3 casinhas 3 3 casinhas e você está indo pelo lado que multiplica ou pelo lado que divide? divide multiplica André você está indo para lá você está indo para aqui e para lá isso professora multiplica se cada casinha vale 10 André você vai multiplicar por quanto? por mil 10 vezes 10 vezes 10 mil então 2,5 vezes mil é 2.500 sim tá agora você está no centímetro é você está no centímetro você está no centímetro e você vai para o metro quantas casinhas você vai andar André? duas duas que vai ser cem para o lado que você multiplica ou para o lado que você divide? multiplica não olha aí na sua setinha você está indo daqui para lá então centímetro para o metro divide André ok duas casinhas você vai dividir por quanto? duas casinhas vai dividir por 100 isso 57 dividido por 100 é 0,57 e aí você vai somar aí está todo mundo em metro e aí você vai poder somar tranquilamente esse cara ficou metro esse cara ficou metro entendi entendeu? é só você usar o trenzinho e aí você presta atenção para que lado que o trenzinho está indo se ele está indo para o lado que multiplica ou se ele está indo para o lado que divide entendeu? está menos de um minuto para acabar a aula acabou a gente já vai sair e entrar de novo acabou rápido assim acabou rápido assim a minha aula é muito legal por isso que acaba rápido acabei de acordar aqui vamos lá vamos lá